Fala Guilherme, quem fala é Rodrigo pela RR Music Vou testar aí o seu pedal novo Som limpo Lembrando que ele tem um boost e o overdrive O boost só funciona com o overdrive ligado Ele é um boost pra empurrar o drive Então não funciona como pedal de booster mesmo Mas aqui ele tem 3 seleções A primeira é o Vintage, FM e CompiCut E o booster vai como Standard ou MOSFET Eu particularmente vejo mais diferença no Standard ou MOSFET Quando eu estou usando na posição Vintage Vintage com o booster MOSFET Fica com um som bem difuso Bem bacana, bem divertido Vou começar aqui passando pelos drives O volume Ok Tom E o drive Ok, esse foi o Vintage O FM tem um volume bem mais alto Então tem que dar uma baixadinha aqui E o CompiCut Acho que é a distorção mais leve dele E quando você mete o booster Você ganha um pedal de distorção mesmo Aqui que eu falei que a diferença para o MOSFET e para o Standard Eu particularmente Acho que o MOSFET dá um pouquinho mais de ganho no Low End Mas pouca coisa A gente percebe melhor quando está na posição Vintage Só que a gente tem uma cara de fuso mesmo Eu acho muito legal E quando você passa pelo Standard E quando você passa pela Melody Isso aí meu querido, espero que você curta o pedal Ele é bem versátil, você vê aqui né Tem uma pancada de timbs que você pode ajustar com ele O tamanho dele eu considero até que compacto Ele é um pouco mais largo do que os pedais que a gente vê da China Ele tem o dobro do tamanho Mas também você tem o dobro de funcionalidades Você tem um pedal que é um overdrive leve E quando você mete um boost aqui no meio ele vem um distortion cavernoso Ou até um fuso né cara Eu acho um pedal bem legal mesmo Eu particularmente gostei bastante desse cara aqui Bom, deixa eu desligar aqui as coisas para a Fernanda Esse foi meu amplificador popando Ok, ele está com um lacre aqui da RR Te peço a gentileza de manter o lacre até quando você puder Até passar aí o período de validação do mercado livre Ok Ele está aí em ótimas condições Pedalzinho muito legal, você vai curtir bastante Tá bom Grande abraço, te encontro daqui a pouco aí no metrô Até mais Tchau 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 Tchau